A Operação Venezuela, embutida na Operação Lava Jato, é um desastre de gigantescas proporções ainda desconhecidas no todo. Desastre jurídico, político e econômico de longa duração, como demonstraremos. Na largada da Operação Venezuela, o juiz Moro e o procurador Dallagnol, como revelou a Folha, com base em material do Intercept. Os diálogos mostram a gravidade, mas não tem como alcançar essa história em toda sua dimensão. Comecemos pelo agora revelado. 14 horas e 35 do dia 5 de agosto de 2017. Moro sugere a Dallagnol. Talvez seja o caso de tornar pública a delação da Odebrecht sobre propinas na Venezuela. Isso está aqui ou na Procuradoria-Geral da República? Pergunta. Dallagnol faz ressalva inicial que outros procuradores envolvidos também fariam. Sobre os riscos de vazar o acordo sigiloso das delações feitas por dirigentes da Odebrecht na Venezuela. Mas Dallagnol sugeriu também como romper, violar o acordo. Escreveu para Moro. Não dá para tornar público simplesmente porque violaria o acordo, mas dá para enviar informação espontânea para a Venezuela. E isso torna provável que em algum lugar do caminho alguém possa tornar público o acordo. Ou seja, Moro e Dallagnol, depois outros procuradores, combinaram vazar uma delação sigilosa e confidencial. Sem medir consequências, o messiânico Dallagnol diz numa das conversas com o messiânico Moro. Haverá críticas e um preço, mas vale pagar para expor e contribuir com os venezuelanos. Não vejo problema de soberania. Seguia Dallagnol, então, já na condição de revolucionário em país alheio e vizinho. Diz, o propósito de priorizar seria contribuir com a luta de um povo contra a injustiça, revelando fatos e mostrando que se não há responsabilização lá, é porque lá há repressão. A procuradora-geral, então, já destituída por Maduro, era Luísa Ortega Dias, hoje exilada na Colômbia. A Venezuela é um país com incomensurável índice de corrupção e não é de hoje ou de anteontem. Chaves, Hugo Chaves, surge num golpe em 92 contra Carlos Andrés Pérez, presidente marcadíssimo pela corrupção. Chaves se elegeu em 98, pondo fim ao pacto de Punto Firro. Pacto profundamente corrompido, 40 anos com dois partidos se revezando e roubando no poder. Conhecidos como ADECOS, ação democrática, e COPEIANOS, democrata cristão. Governos e sociedade extremamente corrompidos, como continua a ser, em graus muito superiores, vejam bem, ao Brasil. Salvo fugazes ensaios de autonomia, foram 40 anos de governos submissos aos interesses dos Estados Unidos, que tem dentro dos Estados Unidos seis refinarias da PDVSA, a petroleira venezuelana. As reservas norte-americanas têm data para início do declínio, metade da próxima década agora, os anos 20. A Venezuela é um país árabe que fala espanhol. Tem reservas com 300 bilhões de barris de petróleo, de óleo pesado, exatamente o que os Estados Unidos necessitam desesperadamente. Isso é o que sempre esteve e está em jogo. É nesse ambiente que operava a Odebrecht, que tinha 30 mil funcionários na Venezuela e faturou 24 bilhões de dólares na Venezuela entre 1999 e 2015. Ex-procuradora-geral, Luísa Ortega foi recebida no Brasil como heroína e vítima de Maduro. Recebida, assim, pelo procurador-geral Rodrigo Janot e pela imprensa, de maneira geral, com exceções. E com o então chanceler Aluísio Nunes oferecendo asilo político a Luísa Ortega. Todos, obviamente, sem conhecer ou fingindo nada saber sobre a Venezuela real. Muito menos sobre Luísa Ortega, que de Chaves a Maduro foi procuradora-geral por longos sete anos. E levou longos sete anos para descobrir que a Venezuela é a Venezuela. Uma rápida estadia em Caracas bastaria para se saber muito, inclusive sobre Luísa Ortega. Pois foi a ela que procuradores do Brasil entregaram as delações sigilosas e confidenciais. do ex-presidente da Odebrecht na Venezuela, Eusenando Azevedo, e do ex-diretor-superintendente, Alessandro Gomes. Luísa Ortega, de imediato, vazou as delações, gesto com consequências. Primeiro, colocou em risco a vida, entre outros, dos ex-dirigentes da Odebrecht. Risco a ponto do diretor jurídico da construtora, Maurício Bezerra, cobrar o procurador, Robertson Pozzobon. Disse ele, infelizmente, mais uma vez, fomos surpreendidos pela veiculação de um vídeo dos nossos colaboradores tomados pela Procuradoria-Geral da República. O que aumentou significativamente o risco aos nossos integrantes e às nossas operações na Venezuela. Colocando em risco a integridade física dos nossos empregados e suas famílias. Ex-funcionários da Odebrecht, agora com bens e décadas de vidas largadas em Caracas, para onde jamais regressarão se quiserem manter, ao menos, as vidas. Essa história é muito mais ampla e profunda. A delação vazada tem sete anexos. No primeiro anexo, procuradores da Lava Jato queriam saber, e queriam saber muito, quanto a Odebrecht havia dado para campanhas pessoais de Hugo Chávez, então já morto. Decepcionaram-se, mas entenderam e aceitaram a resposta. Nada. Como nada? Nada, porque quem tinha petróleo que chegou a 100 dólares o barril, não precisaria se comprometer com funcionários de uma empresa estrangeira para financiar a sua campanha pessoal. Na época das delações, Chávez já estava morto há três anos. Se delatassem jogando tudo nas costas dele, como queriam procuradores, seria bom para todos os envolvidos. No segundo e terceiro anexos estão as revelações da delação escondidas na operação vazamento. Em duas campanhas presidenciais, a Odebrecht doou 27 milhões de dólares para Henrique Capriles. Sim, aquele candidato da oposição, primeiro a Chávez e depois a Maduro. Capriles, também recebido no Brasil, como baluarte da gente de bem e da democracia, o homem que iria derrotar a ditadura. Capriles, apoiado pelos Estados Unidos, levou 12 milhões de dólares da Odebrecht na eleição de 2012. Com a morte de Chávez, nova eleição meses depois, em abril de 2013, e a Odebrecht doou mais 15 milhões de dólares para Capriles. Por que Chávez morto existia o risco da oposição vencer, derrotar Maduro? A Odebrecht faturava 2 bilhões de dólares ano e tinha 2 bilhões e meio atrasados para receber. Por isso, cobriu o risco nas duas pontas. Maduro, via emissário, pediu 50 milhões à Odebrecht. Levou 35 milhões de dólares para a campanha de 2013. Desde 1999, a Venezuela teve eleições em algum nível todos os anos. E a Odebrecht doou todos aqueles anos. 3 milhões de dólares a cada eleição. De vereador a prefeito, governador a senador, fora os presidenciáveis acima citados. E doou para todos os partidos, como fazia no Brasil. E não apenas para os bolivarianos malvadinhos do chavismo. Capriles e oposições ao chavismo foram escondidos no vazamento. Escolhas políticas e ideológicas, como fizeram também no Brasil. Dito tudo isso, importante ressaltar. Na Venezuela, doação para a campanha não é crime penal. É um delito fiscal, sujeito a multa contra o doador. Punito é o partido que recebe. Procuradores da Lava Jato obrigaram a Odebrecht a entregar sua área internacional. Entregar nas delações, mesmo quando não havia conexão alguma com o caso Petrobras. Caso da Odebrecht na Venezuela. Lá a escolha foi política e ideológica. O que fica claríssimo nas conversas agora reveladas pelo Intercept e Folha. As delações foram feitas em Curitiba, com compromisso oficial de sigilo e confidencialidade. O acordo foi assinado com o Ministério Público em Brasília. As delações foram gravadas em vídeo Brasil afora. Neste caso, no 16 de dezembro de 2016, na sede do Ministério Público em Aracaju, Sergipe. Cinco dias depois, Odebrecht assinou o acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o DOJ. Nesse mesmo dia, 21 de dezembro, o acordo foi divulgado pelos norte-americanos, mas de maneira geral, sem citar nomes. Eusenando Azevedo e Alessandro Gomes, dirigentes da Odebrecht na Venezuela, tiveram seus nomes expostos por conta do vazamento tramado na Lava Jato e executados via Twitter pela ex-procuradora da Venezuela, Luiz Ortega, que escondeu capriles e opositores. Ortega, que por sete anos serviu docilmente a esse mesmo chavismo como sua procuradora geral. Essa é a ponta de uma operação que, mais do que punir duramente, como obviamente deve ser, levaria à quebra da Odebrecht. A multinacional operava em 23 países em 2014, com 180 mil funcionários. Hoje tem 40 mil e deve 93 bilhões. E quebrou, não apenas a Odebrecht, quebrou e retirou do mercado mundial a engenharia pesada brasileira, que era corruptora, sim, profundamente, capitalismo, aliás, mas isso não apaga a história como ela é e deve ser contada. E o professor Luiz Gonzaga Beluso lembra e ensina. Quando investigam, os Estados Unidos punem, prendem dirigentes e multam pesadamente, mas não o fazem quebrando suas empresas. Diz Beluso, as operações Lava Jato e Carne Fraca, a JBS, custaram ao Brasil, estão custando, uma depressão econômica e custaram de 5 a 7 milhões de empregos diretos e indiretos, além da entrega do pré-sal. Só para lembrar, no começo deste ano, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o mesmo Doge, doou a Lava Jato aqueles famosos 2 bilhões e meio, devolução de parte da multa paga pela Petrobras. 2 bilhões e meio para Dallagnol e companhia erguerem uma fundação, a sua fundação. Fundação de um claríssimo projeto de poder que agora enfrenta a sua história. 1 1 1 2 2 3 3 18 12